Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí nós escutamos, falamos, novos baianos, rapaz, que legal, ficou simples, mas eram realmente os novos baianos. É só isso o meu baião, e não tem mais nada não, o meu coração pediu assim, soube. Eu simplesmente, no outro dia, pensei seriamente em desistir de tocar, de fazer música, de tudo. Para viver do jeito que a gente vivia, era impossível você não acreditar que existia Deus. A caixa de som que a juventude possuía, quando o novo baiano começaram a criar sua própria linguagem, em 1970, só funcionava bem com o som do novo baiano. Besta tu, 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 besta tu. Eles se achavam, na época, melhores jogadores de futebol do que músicos. Uma vez fomos contratados para jogar em Recife. Besta tu, 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 besta tu. Até que em 73 ou 74, a gente inventou um bloco de percussão na rua. E tomamos gosto. Não viver outro mundo, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu. Bom, final, seguindo, sei como foi o final.